E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre hábitos. Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 dicas, 5 formas de colocar esse hábito que você tanto quer em prática. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com a sua amiga que quer criar novos hábitos, mas não sabe como colocar em prática. E bora lá pro vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre hábitos, que é um assunto que particularmente eu gosto demais. Porém, entretanto, todavia, é um assunto que eu peco demais, que eu falho demais. Inclusive, esse vídeo é pra mim tomar vergonha na cara e começar a colocar meus hábitos em prática. Porque assim, gente, eu tenho uma lista de hábitos que eu quero implementar, que eu quero botar na minha rotina, mas assim, eu crio vergonha na cara pra colocar eles em prática. Então esse vídeo vai ser um leve tapinha na minha própria cara. Eu sei que pra implementar, colocar um hábito na nossa rotina é muito complicado. Exige, assim, tempo até a gente fazer no automático, como escovar os dentes, trocar de roupa, desligar o alarme quando ele desperta, entre outras coisas que a gente faz no nosso dia, que são hábitos que já tá ali no automático. Então eu sei que quando a gente quer colocar coisas novas na nossa rotina, é complicado. É muito complicado, mas gente, não é porque é complicado ou é difícil que essa coisa se torna impossível, tá? Então hoje eu trouxe cinco dicas pra que você coloque o seu hábito em prática de uma forma mais leve aí na sua rotina e bora lá pra primeira dica que é o seguinte, fim, sistema. O que eu quero dizer com esse negócio de criar sistema? É o seguinte, você se propôs que você vai botar na tua rotina ali o hábito de ler mais. Então assim, destralhe esse hábito, não somente coloque vou ler mais, mas já tenha em mente qual livro você vai ler, quantas páginas você vai ler por dia, quanto tempo você vai ler por dia, se vai ser horas ou minutos e o mais importante, em qual período da tua rotina, do seu dia, você quer colocar esse hábito em prática. Então essa sequência de ações vai fazer com que você crie um sistema e vai fluir ainda mais quando você colocar esse hábito na sua rotina, não coloque apenas ler um livro, porque se você não destralhar aquilo bem destralhado, você não vai querer ler, ou se você começar a ler, você só vai ler assim, uma página, ponto ou duas linhas. Então deixe bem especificado o passo a passo do hábito que você quer começar a trazer pra sua vida, pra sua rotina. Quando você vai criando o sistema, você vai facilitando aquele hábito que é exatamente a segunda dica, é deixe o hábito mais fácil. Por exemplo, quero comer, sei lá, mais frutas, então deixe o seu hábito mais simples, mais fácil. Em vez de você somente comprar a fruta e deixar ela na tua fruteira, faz o seguinte, já lava a tua fruta, já deixa ela cortada, picadinha dentro da geladeira, porque você vai estar facilitando. Porque quando vier aquela vontade de comer besteira, você vai abrir a geladeira e a sua fruta já vai estar ali, contente esperando. Então facilite o seu hábito, pra que ele não se torne uma coisa cansativa, uma coisa chata, que o seu cérebro vai querer automaticamente ignorá-lo. Bom, agora em contrapartida da segunda dica, a terceira dica é o seguinte, deixe mais difícil o que você não quer fazer, o que te atrapalha de você pôr o seu hábito em prática. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vocês vão conseguir entender claramente o que eu quero dizer com essa terceira dica, que é o seguinte, eu trabalho, edito vídeo, faço capa, organizo os conteúdos. Quando você usa o celular pra trabalho, é meio difícil você tirar as coisas que distraiam. Então o que eu faço normalmente é o seguinte, coloco ele lá no silencioso, nem é pra vibrar, é realmente no silencioso. Desligo a internet, porque eu não quero notificação, não quero mensagem, não quero nada me atrapalhando nesse momento. E coloco ali o celular no modo não perturbe, porque assim, é a forma de eu me controlar. Porque eu sei que se eu deixar a internet ligada, eu vou querer assistir vídeos, eu vou querer fazer outra coisa que eu não preciso. Então assim, se eu tenho que editar vídeo, eu tenho que usar o meu celular naquele momento pra editar vídeo. Dessa forma, eu criando esses empecilhos, dessa forma eu acabo deixando mais difícil o que eu não quero fazer. Na verdade, é o que eu não devo fazer. Se no seu caso você quer se alimentar melhor, então qual é a forma de você dificultar aquilo que você não pode ou não deve fazer? É evitar comprar doce, evitar comprar chocolates, comprar mais saladas. Se você não tem paciência ou realmente não tem tempo pra cortar um alface ou um repolho, compra já a salada pronta, que é só tu chegar em casa, tu temperar e tu comer. Vocês conseguem perceber que como pequenas atitudes, vocês vão conseguindo fazer com que o seu hábito fique mais leve, não seja aquela coisa chata, aquela coisa pesada. Normalmente, quando a gente envolve somente nós nessa questão de hábitos, a gente tende a falhar por demais. Então entra aí a quarta dica, que é o seguinte, se comprometa, peça pra alguém ficar puxando a sua orelha, peça pra alguém ficar sempre ali no teu pé. É óbvio que você não vai pedir pra essa pessoa fazer, por exemplo, se você vai fazer dieta, você não pode pedir pra aquela pessoa faça dieta só pra te acompanhar. Não é isso que eu quero falar aqui, tá? Mas o que você pode fazer é um combinado com a outra pessoa. Por exemplo, se você furar a dieta, você vai ter que fazer alguma coisa que o seu marido queira ou você vai ter que pagar algum jantar específico. É óbvio que você não vai passar o resto da sua vida nesse mecanismo. É só assim mesmo pro começo pra que você se comprometa realmente depois, gente. É óbvio, né? Não vai fazer isso aí durante 30, 40 anos, pelo amor de Deus. Mas se comprometa, porque quando é nós com nós mesmos, a gente tem a tendência a a falhar, a levar com a barriga. Mas quando a gente coloca uma segunda pessoa no meio, a gente tende a se comprometer ainda mais. E a quinta dica é o seguinte, não faça da exceção uma regra. Por exemplo, você se dispôs a acordar todos os dias, 5 e meia da manhã. É óbvio que durante a sua jornada, durante os seus dias, é óbvio que vai acontecer dias, vai acontecer coisas que você não vai conseguir acordar naquele horário. Gente, tá tudo bem. A gente é ser humano, a gente não vai estar todo dia 100% e cara, é a vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não faça dessa exceção uma regra. Se tu não conseguiu acordar cedo na segunda, cara, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado e tem até mesmo o domingo. Então não é porque você perdeu um dia que tá tudo acabado, tá? Então sempre tenha em mente que você não vai conseguir sempre exercer esse teu hábito que tu quer, mas não é porque você caiu, não é porque teve uma vírgula ali no seu caminho que você vai desistir ou que você vai fazer disso uma regra pra sua vida. Sendo bem realista, como eu sou em todos os meus vídeos, principalmente em vídeos de hábito, é o seguinte, gente, se você não tiver disciplina, de nada adianta eu ter trazido essas 5 dicas. Vocês podem procurar aqui no YouTube inteiro vários e vários vídeos sobre se você não tiver essa disciplina e se isso não vim de dentro de você. Não espere a motivação, porque, gente, se fosse pra eu gravar esse vídeo esperando a motivação, eu não tinha gravado hoje, sei lá eu quando eu teria gravado. Muitas coisas na nossa vida a gente não vai fazer motivada. Ai, gente, seria um sonho, seria. Seria perfeito se funcionasse assim. Mas a real é que na vida dos adultos, a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, só você sabe o quanto esse hábito é importante pra você. Então, se você sabendo o quão importante é e mesmo assim você não coloca em prática, amiga, não tem nada externo que vai mudar a sua percepção sobre isso. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje e também não se esquece de me falar se você tem uma dica que você acha primordial pra colocar um hábito em prática. Foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus. E, claro, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.